Meu amorzinho, tudo bem neném? Vamos hoje falar de batom nesse canal, batomos da Avon Tô aqui com dois batons que a Cintia, linda, maravilhosa, a Cintia Multimax me enviou Na última, no último recebido E eu não testei ainda gente, não testei porque eu quis vir aqui testar com você Então você já me valoriza e deixa um like aí meu amorzinho Deixa o like, se inscreve aqui no canal também, tá? Temos uma super playlist aqui só com vídeos da Avon Então já segue aí os vídeos, vai seguindo, vai assistindo, tá bom? Vamos testar esses batons maravilhosos Espero que seja boa a imagem pra vocês Tô aqui com a campanha 04, que é a campanha que tá valendo pra mim Que tem a minha linda Luzmi lá Quem me conhece sabe que eu gosto muito dela E o batom que nós temos aqui é aquela linha do Ultra Perolados Os batons Ultra Perolados Deixa eu ver se eu acho eles aqui na revista Achei! Olha aqui ó São esses batons aqui, maravilhosos Nesse valor de R$ 23,99 cada batom É um preço salgado? Um pouco, um pouco talvez Mas vamos ver a qualidade desse batom lindo e maravilhoso, né? As cores que a Cintia Linda Maravilhosa me enviou Foram o Vinho Reluizente Ela me mandou o Coral Radiante Mandou os dois O Coral tá aberto assim, mas eu não tirei a tampa, tá? Eu tirei a embalagem mesmo Pra gente poder ver melhor aqui, ó Agilizar Vendo a embalagem dele, que é muito bonita Ó, é tudo perolada também Vamos abrir o outro O Vinho Reluizente Já vou no Instagram Já segue a Cintia Linda Sempre posto coisas boas, conteúdos bons Mostrando as promoções Que é lançamento, que não é Então é bem bacana, bem completo O Instagram da Cintia Multimarca Eu espero que vocês vão lá Fazer uma visitinha a ela, tá? Os links também são todos aqui embaixo Pra você cair direto na cara da Cintia Ó, a embalagem são todas iguais, né? Pelo jeito, assim, roxinha Cintilante, imortalizada Muito bonito Eu imagino um monte de tênis na penteadeira, gente Que coisa linda Vamos começar pelo Coral Aqui na revista, vamos ver qual que é o Coral O Coral Radiante na revista é esse daqui, ó Esse é o Coral Radiante na revista, tá? As cores da revista nunca são iguais As cores real oficial, né? Então não vamos se iludir com isso daqui, não Eu nunca me iludo Eu aprendi a não me iludir com as cores de base, coletivo, batom, blush Em revista Porque não adianta, gente Não é a mesma cor Não é É diferente Essas revistas são editadas Então não vão pelas cores de revista, né? Pelo amor de Deus Bom, vamos lá Vou abrir aqui o Coralzinho Ai, que coisa linda, cara Olha que cor bonita Olha só Que lindo Vamos ver as promessas dele Peraí que eu nem li isso Tô empolgada que eu nem li Máximo brilho Fórmula Que traz o brilho de milhares de pérolas E também dá um volume Dá profundidade e dimensão nos lábios Batom ultra perolado O brilho de quatro mil pérolas Gente, estamos ricas Estamos ricas O brilho de quatro mil pérolas em uma passada Textura cremosa Não é mate, é cremoso E sensação de maciez Brilho para sorrir pro flash Vamos lá Vamos passar esse lindo aqui Esse coralzinho Que é muita cor do verão Tô achando ali muita cor desse verão 2020 Tô animadíssima Virei até a câmera Pra eu tiver a cor real oficial Peguei meu espelho aqui Que a Cintia também que me deu Tô usando tanto ele, Cintia Vou pegar aqui, ó Que vem a cor certa Vou passar Nossa, tem uns brilhinhos Tem uns brilhos bonitos mesmo Assim, vou ficar bem aqui pertinho de vocês Que assim dá pra ver bem Assim é a cor real Hummm Achei bonito vocês Olha aqui a boca, gente Eu só não tirei isso daqui Porque a minha boca essa semana Quem me seguiu nos stories Viu que eu viajei aonde eu tava Tava um tempo muito seco E machucou muito a minha boca Que corzinha linda O que vocês acharam dessa corzinha? Esse é o coral Hummm Eu gostei Achei ele muito bonitinho Combinou bem com o meu turno de pé Vocês não acharam? Esse é o coralzinho Achei muito bonitinho ele Gostei muito desse verão E vamos para o próximo Aqui um lencinho que é esfoliante Vou tentar tirar esse pelinho aqui Gente, minha boca tá tão machucada Eu voltei de viagem Minha boca toda estourada Quem me saiu agora no Instagram Viu? Eu tava com a boca toda estourada Toda, toda machucada Então eu não tô querendo puxar, sabe? Tirei o batom todo Vamos para o nosso próximo Que é o vinho reluzente Vinho reluzente Vamos ver aqui na revista Como que ele é Ó É o penúltimo aqui, ó Esse daqui é o vinho reluzente Tá vendo? Aqui parece ser bem escuro Né? Bom, o coral eu vi que não tem nada a ver Uma cor com a outra Porque o coral tá Aqui tá mais pra vermelho Do que pra coral, né? Tá vendo aqui o coral, ó? Aqui tá mais pra vermelho Do que pra coral Então não tem nada a ver mesmo Cuidado na hora de comprar batom, hein, gente? Vem aqui no canal antes Vamos lá Abrir o vinho reluzente A gente não abriu ainda Nossa, que bonito É, esse que chegou mais perto, hein? Olha Olha que batom bonito, gente Lindo Vamos passar Ai Tirei, gente A casquinha Puxei Doeu Vamos passar esse batom lindo Nossa É uma passada só E tem uns brilhos lindos Olha Gente, que batom lindo é esse? Ele é bem cremoso, viu? Olha esse brilho Gente, ele tem muito brilho Passa tudo errado aqui, ó É que o meu espelho tá muito longe Estão gostando? Estão gostando? Olha que batom lindo, gente Tem muito brilho mesmo Isso que vocês estão vendo Não é o reflexo da luz, não É os brilhos deles mesmo Que linda, gente Eu amei esse batom Eu gostei dos dois Mas eu me prefiro de batons mais escuros, né? Então eu gostei mais desse Achei esse muito poderoso Muito bonitinho E aí? Vocês gostaram? Comenta aí embaixo Qual que vocês gostaram mais Eu amei os dois Gostei muito desse São ocasiões diferentes, né? Eu vou estar usando eles Em ocasiões diferentes Aqui tá perfeito Um pro dia, um pra noite Ou os dois pro dia Os dois pra noite Não sei Mas eu sei que são Dois batons muito bonitos Olha só Vou mostrar assim Bem de pertinho, ó Bem bonito As cores bem lindas Bem maravilhosas, ó Gostei muito E tem brilho mesmo Tá vendo aí na bala, ó? Que ele tem sim Um brilho radiante Muito bonito Que fica nos lábios também Parece um glitter Ele parece meio que um glitter Sabe? É muito bonito E muito cheirosinho também Muito cheiroso Muito gostoso É aquilo, gente É pra quem gosta De batom cremoso, tá? Porque ele é bem Bem cremoso Óbvio então Que vai transferir Se vai tomar alguma coisa Vai ficar marquinha No copo No canudo Porque é um batom cremoso Tá? Então vai de gosto Se você gosta ou não De batom cremoso Eu achei ele muito bonito E me arrependi De não ter aberto ele Antes do ano novo Porque eu queria muito Ter usado esse daqui No ano novo Mas não nos faltarão Oportunidades Não é mesmo? Então eu amei Gostei muito Muito obrigada Cintia por esses lindos Vai pra minha coleção Vai pra minha penteadeira Tá? Eu amo receber batom Vocês sabem Que eu tenho muito batom em casa Porque eu sempre estou recebendo batom E eu gosto muito De falar disso De maquiagem De batom Porque é uma coisa Que todo mundo usa Todo mundo gosta Ai amorzinho Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar De deixar aí um like Bem bonito Bem cheiroso Bem maroto Bem brilhoso Igual esse batom aqui Tá? E se inscrever aqui no canal Tem uma playlist aqui da Avon Pra você poder se divertir Se acabar Nos vídeos da Avon Você que gosta da Avon Esse ano eu estou querendo inovar Nos vídeos aqui no canal Então bota aqui Bastantes sugestões Que eu gosto muito De receber as sugestões De vocês Tá bom? Um beijo Meu amorzinho No seu coração lindo Cheio de amor E a gente se vê amanhã Amanhã estamos aqui juntas Novamente Tá bom? Beijão Até lá Tchau